Hoje a gente vai falar de bacon. Esse eterno ingrediente que todo mundo gosta e todo mundo usa na cozinha. Vou te ensinar como podemos ter um bacon cortado perfeitamente. A gente deixa o bacon um pouquinho no freezer. Aí depois pega e a gente corta. E assim o fininho, que você corta da espessura que você quer, perfeito, que vai enriquecer o seu prato de comida. Não esqueça de se inscrever no canal Espoledo. Você pode acompanhar mais dicas no programa Dicas do Diário. Até logo, um abraço. Tchau.